A África ainda hoje é um continente de grande diversidade linguística. Pelo mundo todo foram difundidas palavras de origem africana e no Brasil esse processo foi muito forte. Bastante presente na língua informal, essa raiz tem lugar marcante no que falamos no nosso cotidiano. No segundo programa sobre a influência africana no nosso falar brasileiro, vamos mostrar um curso para quem quer aprender uma das línguas que mais influenciou o nosso português e também o racismo presente em nosso vocabulário. Vocês acham que a expressão inveja branca é uma expressão racista? Eu acho que de certa forma é. Por quê? Pela comparação do branco com a coisa boa e o preto com a coisa ruim. Inveja branca e inveja negra no caso. Eles usam muito e eu acho que é racista sim. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas agora parando para pensar por essa proporção, eu acho que sim, acredito que seja. Dizer a coisa está preta para dizer que a coisa está ruim, você acha que é uma expressão racista? Não, não, não. Eu acho que não é. Com o pé na cozinha, vocês acham que é uma expressão racista? Com o pé na cozinha... A princípio não. Não sei, acho que dependendo do contexto, mas com certeza tem um fundo racista. Para mim não é, que é uma coisa do cotidiano. Se alguém te diz a coisa está preta, tu acha que é uma expressão racista? Acho. Por quê? Porque tem várias outras cores de dizer, justamente usar o preto, então se torna um pouco racista. Dizer inveja branca ou a coisa está preta, tu acha que são expressões racistas? Eu acho que não. Acho que não. Acho que o racismo está muito mais vinculado à forma como eu estou agindo, não com as expressões que eu uso. São expressões do cotidiano. O fato, por exemplo, de dizer, ah, essa pessoa é uma pessoa boa, tem uma alma branca. É negro de alma branca. Não, dizer que uma pessoa tem passado negro ou coisa assim, né? A gente falou nesse programa sobre expressões, a gente usou, por exemplo, a coisa está preta para dizer que a coisa está ruim, né? Inveja branca para dizer que a inveja é boa. Vamos esclarecer esta questão, né? Nuvens brancas, né? Então é uma acepção positiva do branco e uma acepção negativa do negro. Muita gente disse que, quando a gente perguntou se eram expressões racistas, as pessoas, inclusive negros, diziam, não, são coisas do dia a dia, né? Porque, na verdade, as pessoas tendem a achar que a língua é neutra, que ela não... Não tem maldade nenhuma ali. Porque a língua é... Mas não dá para encarar assim, né? Não, não. A língua, ela consegue, ela consegue ter esse poder performativo de formar, de reproduzir as relações de dominação, porque nós a utilizamos normalmente. Nós somos sexistas, nós somos machistas, nós somos racistas através da língua. E reproduzimos... Mas como se fala todo dia aquilo... Para não falar nas piadas, né? Para não falar nas piadas, nada, né? Programa de índio, para um programa ruim. Muita gente diz, é bobagem, entrou na língua, entrou na língua nada. Precisa se avaliar de onde veio isso, né? A gente tem que sempre lembrar que a língua, ela se forma dentro de relações sociais. Se as relações sociais são desiguais, o que geralmente são, necessariamente há maneiras diferentes de falar. É importante que nós, vocês da mídia, nós que somos das ciências sociais, façamos essa análise. A blogueira paulista Stephanie Ribeiro é conhecida na internet por seus textos sobre a temática racial e dedicou um deles às expressões racistas. E a gente vai conversar com ela via Skype para saber como é que foi essa pesquisa. Stephanie, por que fazer um texto sobre expressões racistas e como é que tu chegou nas expressões que tu usou? Então, o texto foi um texto encomendado, me pediram para fazer esse texto para o site do Modifica. E aí, eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais com pessoas negras, de diferentes idades, ativistas ou não, mulheres, homens, perguntando o que eles consideravam racista no dia a dia deles, que era usado como expressão popular ou palavra. E aí, muitas pessoas responderam. Dessas respostas, eu filtrei algumas. E pelo tanto de curtidas ou até pelo quanto elas eram repetidas ou de forma diferente, mas com o mesmo cunho, assim. Tipo, a coisa tá preta. Muita gente falou isso. E principalmente porque essas pessoas consideravam, não que essa expressão, historicamente, ela tem um fundo racista, ou se você pesquisar o passado, de onde vem essa palavra, de onde vem essa expressão, que ela tem um fundo racista. Mas elas sempre diziam que tudo que era associado a preto, negro, escuro, dava a entender algo ruim. E que geralmente, quando as pessoas usavam essas expressões e elas estavam perto, ou pra elas, sempre vinham ou um riso, ou um pedido de desculpa, ou uma expressão diferente, assim. E essa contextualização, que era muito comum, que é muito comum entre os negros e as pessoas que usam essas expressões, levou a crer que era necessário pautar isso. E até onde chegou esse texto? Foram muitos compartilhamentos, né? O texto teve muita repercussão. Ele saiu, depois modifica, ele foi pra outras mídias, ele foi copiado em outros espaços. E ele chegou a ser traduzido pro inglês. Muita gente, até hoje, me fala desse texto. Uma empresa chegou a usar ele dentro do seu espaço, com seus funcionários, pra rolar essa conscientização dos termos, de onde vem o lata, de onde vem, quando você diz mercado negro, o que você tá querendo dizer, realmente. Várias coisas. E teve alguma expressão, mesmo entre as que ficaram de fora do texto final, que tu não classificava como racista até então? Teve vários termos que eu não conhecia, e que eu não sabia o cunho racista. Tipo, falar pra uma mulher barriga suja, né? Quando ela tem um filho negro. Que é uma coisa super agressiva, que eu não conhecia, mas que muitas pessoas já tinham escutado. Porque também tem uma questão que ficou evidente pra mim. Questões regionais falam muito no sentido das expressões. Algumas expressões são mais fortes em determinados espaços, em determinados territórios. Várias expressões, eu achava que não tinha o cunho racista evidente, que era só uma contraposição entre escuro e claro. Mas depois, quando eu comecei a ver que muitas pessoas citavam, e que sempre vinham com essa de, ah, é porque tal pessoa me disse de tal forma, ou isso nunca vem desacompanhado de um contexto, de uma metáfora, ou de um duplo sentido, no caso. Eu falei, eu tenho que colocar essas expressões, eu tenho que entender que as pessoas usam com o sentido de ser racista, simples. E depois da tua pesquisa, qual o sentimento que tu percebeu que fica nas pessoas negras quando elas ouvem essas expressões? Desconforto, no sentido de que, mesmo que você não entenda que essas expressões têm um fundo racista, como é muito comum o preto, o escuro, o negro, serem associados a coisas ruins, e como a nossa educação é pra que a gente seja racista e não o contrário, as pessoas, o que elas fazem? Elas não falam isso naturalmente. Elas falam e fica não só um desconforto no ar, mas, ah, você se sente de alguma forma ofendido, mas você não diz. E aí, isso ficou também muito claro e evidente pra mim nos comentários das pessoas, de que é comum elas se sentirem desconfortáveis com essas expressões, mas que elas não falam isso, elas não deixam isso explícito, porque também rola um sentimento de vergonha, um sentimento de, ah, será que eu tô exagerando? Mas quando você percebe que várias pessoas citam a mesma expressão, ou citam as mesmas situações onde essas expressões são usadas, você percebe que não é um caso isolado, não é um problema da pessoa, não é um problema pessoal. E tu acredita que a maioria das pessoas tem ou não consciência de que essas expressões possam ser ofensivas? É uma coisa introjetada, mesmo dentro das pessoas, mesmo entre as pessoas negras. Não é toda pessoa negra que tem consciência e noção da sociedade que a gente está, que a gente está, que a gente está vivendo. Então, o que isso significa? Que eu entendo que muitas pessoas não só falam por mal, ou que muitas pessoas se sentem desconfortáveis depois que falam, mas que como é tão naturalizado o racismo no Brasil, que isso mesmo acaba meio que passando batido. Mas assim, eu também acredito que muitas expressões, elas são usadas no sentido de magoar. Eu acho que tem muitas pessoas que têm esse foco, e aí a gente pode até fingir que não, que não role, sei lá, uma maldade, mas eu acho que sim, principalmente da forma como as pessoas deram seus depoimentos, que muitas pessoas usavam no sentido de magoar. Então, assim, é complexo, porque a gente vai estar num momento de dividir o que é maldade, o que é feito de forma que é para realmente gerar o desconforto, e o que é feito de, ah, eu não sabia, mas eu falei. Então, assim, no fundo, dentro dessas duas coisas, meio que as pessoas negras acabam magoadas de qualquer forma. Tu começa o teu texto dizendo que muita gente te pergunta como não ser racista. Qual a importância de tirar essas palavras do nosso vocabulário nesse processo? Você é educado para ser racista. Então, o que isso significa? Que na escola as pessoas não vão falar de racismo, na sua família as pessoas não vão falar de racismo, ninguém vai falar de racismo com você, ao mesmo tempo que você está sendo educado 24 horas por dia para ser racista, porque não só você não fala sobre, mas como até a mídia te diz para ser racista, de alguma forma indireta, ou até às vezes direta. Então, assim, o que eu penso com as expressões é no sentido de que a pessoa tem que ter conhecimento sobre. Aí cabe a você ter abertura ou não para isso. E aí a abertura eu digo no sentido de, meu, será que é necessário eu chamar uma pessoa negra de mulata? Será que, o que isso significa? Ou será que é necessário usar sempre essas expressões que colocam negro, preto, escuro, como algo sempre ruim? Qual que é o fundo disso? O porquê disso? Se sentir desconfortável e, a partir desse desconforto, ter abertura para entender novas narrativas. E essas novas narrativas vindas de pessoas negras. Vindas do que as pessoas negras estão pensando, o que as pessoas negras estão fazendo, o que as pessoas negras estão querendo. E aí é essa abertura que vai fazer com que você não seja o racista, sabe? Porque também é complexo você não ser racista em uma sociedade que é estruturada para que você seja. Explica para a gente algumas das expressões que tu usou no teu texto. Por exemplo, serviço de preto. Então, serviço de preto é sempre usado quando algo é feito mal feito. Então, ai, putz, ai, olha esse trabalho, que coisa errada. Ai, olha como ele fez de qualquer forma. Ah, isso é serviço de preto. Eu acho que isso tem muito a ver com o que se pensava dos escravizados na época que a escravidão estava posta no Brasil, em que geralmente o trabalho deles, mesmo que sendo um trabalho escravo, eles eram obrigados a fazer as coisas, era muito julgado. Tipo, ai, você não fez do jeito que você devia ter feito. Ou você fez de qualquer forma. Então, isso, ai, você vai pensando o que é o serviço de preto, né? Que é o serviço que é, ao mesmo tempo que é o serviço que eles dizem que é mal feito, também é um serviço muito marginalizado. A coisa tá preta. Também é no sentido de que tá ruim, não tá legal. E ai, volta de novo no sentido de algo que não é legal, que não foi bem feito. A coisa tá preta, sabe? Ai, quando eu parei pra ver essas expressões não isoladamente, eu comecei a entender esse cunho de sempre ser algo ruim pra coisa que tá escura, pra coisa que tá preta, pra coisa que é negra. E ai, quando veio a inveja branca, eu acho que meio que fechou essa minha concepção. Porque a inveja branca é a inveja boa, né? Então, a inveja branca é a inveja que você sente daquela... Mas não é uma inveja ruim, né? É uma inveja legal. Então, por que que eu ficava... Eu fiquei pensando na hora de selecionar e na hora de escrever. Porque tudo que é preto, negro, em sua maioria, óbvio que tem expressões que sempre... Pode ter que ter alguma expressão que não coloque no sentido ruim. Mas a maioria delas coloca, a maioria das expressões do nosso dia a dia colocam. Por que que o preto, o negro, é sempre ruim? E por que que na hora de falar de uma inveja que supostamente é boa, a gente usa o branco? Essa naturalização, ela tem consequências no nosso dia a dia. A concepção do que o preto é o estranho, do que o preto é o ruim, de que o branco é o natural, cria uns ciclos absurdos que vão impactar desde a autoestima até as estruturas sociais. Então, entender essa concepção, essas diferenças e fazer esse contraponto entre as expressões foi muito importante pra mim também. Não sou tuas negas. Não faz isso comigo porque eu não sou tuas negas. Virou uma expressão muito usada entre os jovens, acho que uns dois anos atrás. E aí, o meu desconforto era no sentido de entender que as pessoas sempre diziam não faz isso comigo porque eu não sou tuas negas. Ou não fala dessa forma comigo porque eu não sou tuas negas. E aí, eu ficava pensando que com as negras podem? O que significa que com as negras podem? Com as negras podem tudo? Nasceu com o pé na cozinha. Essa expressão é uma expressão que eu já escutava muito por ser de família interracial, que é aquela coisa de você ter pessoas brancas na sua família. ou ficava muito evidente isso pra mim. Mesmo no meu meio familiar, no sentido de que mãe lida com branca, avó branca, mas eu nasci com aquele pé na cozinha que é nascer negra, nascer escura, nascer... E aí, esse pé da cozinha, depois eu levei muito pra questão das minhas pesquisas no campo da arquitetura e do urbanismo, porque a cozinha, a senzala, ficava perto da cozinha, né? Não é como a gente imaginava. A cozinha era o lugar que as mulheres negras dormiam quando elas eram escravas. Era o lugar que os negros ficavam na casa grande. Eram os lugares que, até nas casas da cidade, era o lugar dos escravizados. Não era o lugar da sinha e do senhor. Então, nascer com o pé na cozinha é nascer voltado pra esse lado, nascer voltado pra ser negro, né? Nascer com essa identidade e que não é uma identidade bem vista. Tu é de Angola. Aqui no Brasil, a gente tem algumas expressões, por exemplo, dizer a coisa tá preta quando a coisa não tá tão boa, dizer inveja branca quando é inveja boa. Tu acha que essas expressões são expressões racistas? Eu acho que sim. É como se estivesse rotulando que seja ruim, seja preto. Então, automaticamente, as pessoas acabam tendo isso na cabeça. Quando se trata de alguma coisa ruim, ah, é preto, branco, por que seria coisa boa branca? Ou então, se é ruim ou boa, independentemente da cor, se for branco ou preto. É ruim. Se a coisa não tá boa, não tá boa. Não precisa ser negra ou preta. Simplesmente não tá boa. A nossa linguagem está cheia de expressões preconceituosas. Cabe a nós ir destruindo isso, né? desconstruindo essa mania, tirando fora. Enquanto em muitas regiões do mundo as línguas nativas foram extintas e substituídas por línguas europeias, na África, as línguas africanas continuam resistindo e ocupando espaço. É o caso, por exemplo, do Iorubá, que ainda hoje é falada por mais de 30 milhões de pessoas. Aqui em Porto Alegre, existe um curso para quem quer aprender essa língua de grande influência no nosso português. aúon. Aúon. Isso. Vocês têm que cuidar, pois aúon quer dizer eles, né? E... Sim. Se você falar aúon, né? Isso é língua. Língua. Isso. Aúon. Eles. Aúon. Isso. Akin, qual é o perfil das pessoas que te procuram para aprender Iorubá? Bom, na minha aula tem várias pessoas de várias áreas. Pessoas da religião, as pessoas que fazem trabalhos culturais, como capoeira, música também. Os músicos também procuram a minha aula. Mas... Eu vejo que o interesse da maioria deles é a parte religiosa, né? E como é que é lá na Nigéria, de onde tu vens, né? Vocês usam Iorubá no dia a dia, misturam Iorubá com outra língua? Como é que acontece? Bom, dependendo do estado e cidade que você está, também isso influência, né? Por exemplo, quem mora em Lagos, ele vai estar junto com várias etnias, pois Lagos é tipo São Paulo para nós, que tem a maioria da população do país. Então, tem várias pessoas de várias etnias que falam várias línguas, né? Mas tem uma coisa que nas escolas não podem falar língua Iorubá, não podem falar seu dialeto, somente inglês. inglês, né? A língua dos colindadores, né? Da Nigéria, que são inglês britânico. Então, ao sair da aula, chegar em casa, os pais, família, todo mundo já fala Iorubá. E quando tu diz que existe uma proibição, é uma proibição mesmo do estado? É uma proibição mesmo. Eu lembro que na aula, durante a escola, naquela época, se eu falo, se alguém fala outro dialeto na aula, vai ser punido. Punido? Sim. Vai ser, pode, eles batem, eles batem, e também tira um par da sua sandália até o final da escola. Daí no final, tu vai fazer um trabalho de cortar grama, de lavar vidro, de limpar a sala sozinho, alguma coisa assim. porque tu fala essa língua, a língua da sua mãe. Isso influenciou muito as gerações do povo lá que chegaram num momento que eles não conseguem falar sua língua mesmo, eles misturam com o inglês já, então não fica bem fluente como devia ser. Eu vi na apresentação do teu curso que um dos exemplos de uma palavra em Iorubá que a gente usa no português é loja, que é uma palavra muito do nosso cotidiano, qual é a reação dos alunos quando eles percebem que muita coisa do nosso dia a dia vem do Iorubá? Eles falam que quando eles descobrem essas palavras assim, eu já ouvi várias vezes falar que então vamos para a Nigéria, vamos conversar lá em português, eles vão entender pois tem várias palavras em Iorubá lá também. mas eu vejo a alegria no rosto deles que conseguem se ligar com o que eles já estão a curiosidade que eles têm eles estão sendo esclarecidos dentro da aula. I, I, é I, é I, é I, é I, isso. E no teu curso não se aprende só a língua em Iorubá mas a cultura em Iorubá também está presente durante as tuas aulas, como é que é essa parte cultural do curso? Para um Iorubá é difícil tirar um do outro, entendeu? Tipo, ah, eu quero aprender somente a língua, eu quero aprender somente a cultura, né? Pois dentro um Iorubá são vários elementos que formam a língua Iorubá, que formam o povo Iorubá. Então, dentro de algumas palavras que a gente vai olhando, vai achando, vai vendo, vai naturalmente vai te levando para a parte cultural, a parte religiosa também, né? E dentro da aula a gente, como chamam, a gente consegue distribuir, tirar isso um pouco. e quando tu começou a aprender o nosso português, tu conseguia ali associar algumas palavras que tu conhecia do Iorubá no nosso português ou até mesmo características da nossa cultura? Quando eu aprendi lá em Minas Gerais, quando eu tenho o primeiro contato com a língua portuguesa, eu percebi primeiro o jeito que eles cantam a língua lá é bem diferente. Tipo, eles não falam como aqui, o Iorubá fala reto, um pouco reto, tipo Bahia, como eles cantam as palavras, né? Isso é uma coisa típica nossa também. A língua Iorubá é tonal. Então, tudo isso, assim, tem que estar no tom certo, do, re, mi, ou a tonalidade tem que estar certa para outro poder entender. Então, isso já chamou muito a minha atenção, né? Eu consegui sentir aquela semelhança dentro. Além de, e depois fui descobrindo outras palavras que tem dentro, daí eu fiquei, daí isso me motivou mais a descobrir como que essa língua tem, como que acabou tendo a mesma palavra, alguma palavra em Iorubá. E fui descobrindo, pesquisando mais sobre a escravidão, que fomos os últimos a chegar aos Iorubás, para isso que tem mais influência dentro da religião, nas palas. Então, isso também me deixou sentir, tipo, ah, bem, estou dentro do meu povo aqui também, né? chalapia leuá gubuleikóu. Oh, dá bom. Muito bom. Quer dizer que todo mundo praticou em casa, foi? Massa. porque o tempo não tem um dois, três, Mais uma vez, então. Mais uma vez, então.